Olá, amigos do meu canal no YouTube. Este vídeo aqui é um aquecimento para a resolução da sexta questão da prova objetiva de matemática do ITA 2014. Neste vídeo, nós vamos recordar um resultado muito importante. É um resultado que relaciona as raízes de uma equação polinomial com seus coeficientes. Esse resultado também é conhecido como relações de Girard. Veja que o objetivo aqui não é apresentar uma demonstração para esse resultado, mas sim apenas relembrá-lo para que nós possamos utilizar na sexta questão da prova objetiva de matemática do ITA 2014. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar em gostei. Vamos lá! Relações entre as raízes e os coeficientes de uma equação polinomial. Considere a seguinte equação polinomial de segundo grau. ax² mais bx mais c igual a zero. a, b e c são seus coeficientes. E digamos que x1 e x2 sejam suas raízes. Como é que as raízes se relacionam com os coeficientes da equação? Você já deve saber que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Então, para uma equação polinomial de segundo grau, as raízes se relacionam com os coeficientes dessa forma. A soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Se tivermos uma equação polinomial de terceiro grau, ax³ mais bx² mais cx mais d igual a zero, seus coeficientes a, b, c e d também se relacionam com as suas raízes x1, x2 e x3. Da seguinte maneira, a soma das três raízes é igual a menos b sobre a. A soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas é igual a c sobre a. O produto das três raízes é igual a menos d sobre a. Essas são relações entre as raízes de uma equação polinomial de terceiro grau e os seus coeficientes. Essas relações entre as raízes e os coeficientes de uma equação polinomial também são conhecidas como relações de Jirá. E elas podem ser generalizadas para uma equação polinomial de grau n. Vejamos. Observe a representação aqui de uma equação polinomial de grau n. Nós temos aqui xⁿ e seu coeficiente sendo a índice n. Logo em seguida, temos xⁿ menos 1, seu coeficiente sendo indicado aqui por a índice n menos 1. E assim vai. Até que o termo que você tem aqui, x¹, o coeficiente está indicado por a índice 1. E o termo independente de x está indicado aqui por a índice 0. Existem também relações entre as n raízes dessa equação e seus coeficientes. A primeira delas nos diz o seguinte. A soma das suas n raízes é igual a menos esse cara aqui dividido por esse. E você teria também as outras relações. Se você fizer a soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas, isso vai ser igual a quanto? A índice n menos 2 sobre a índice n, que seria o próximo aqui, sobre esse. É sempre assim, vai alternando o sinal e você vai tomando os coeficientes em ordem aqui decrescente da sua posição. No final nós teríamos o produto das n raízes seria igual a menos 1 elevado a n vezes o termo independente dividido pelo coeficiente líder, que é a índice n. Eu espero que você tenha pegado aqui a ideia das relações entre as raízes de uma equação polinomial e seus coeficientes. Bom, como eu disse, a ideia desse vídeo aqui é que ele seja utilizado como um aquecimento, como uma preparação para um vídeo futuro. Eu espero que você tenha gostado. Tchau!